Estamos de volta, sejam muito bem-vindos. Primeiro episódio de Hollow Knight, finalmente, depois de muitas promessas. Eu tinha prometido jogar esse jogo e muitas pessoas nesse meio tempo me falaram que eu deveria, porque esse jogo, aparentemente, as pessoas gostam loucamente, eu não sei exatamente porquê, mas aparentemente iremos descobrir. Só que só tenho que deixar alguns recados aqui antes, que se você está vendo esse jogo, a partir do momento em que eu estou publicando o vídeo, eu quero deixar bem avisado que o jogo é bem grande, tá? Ele tem aproximadamente umas 30 horas, então os vídeos serão mais longos e terão bastante vídeos, então fiquem preparados para uma série grande, mas eu acho que vai valer a pena, porque literalmente todo mundo que eu já falei sobre esse jogo, as pessoas falam sempre muito bem, então eu estou bem animado, já dei uma configurada aqui, não quero nem dar uma enrolada, vamos dar um iniciar e vamos ver o que vai ser. Em terras distantes, pronunciam seu nome com reverência e lamentação, pois nenhum foi capaz de domar nossas almas selvagens, e mesmo assim você cumpriu o desafio. Sobre a vigilância mais pálida, você ensinou, nós mudamos, instintos básicos foram resgatados, um mundo que você deu para insetos e bestas como eles nunca sonharam. De Eleja para Hollow Nest, por Monomon a professora. Eu não entendi uma única palavra do que estava escrito aqui, parecia que eu estava lendo outra língua, mas aparentemente tem insetos aqui na jogada. Olha que bonitinho. O jogo, se não me engano, ele é feito à mão, mano. Eu descobri isso aqui, esses dias que eu estava dando uma pesquisada, aparentemente o jogo é pintado toda a mão, mano. Isso é muito pica. Brilhou. Bangar o forte. Eita! Eita! Isso é um casulão? É uma múmia? Parece um inseto. Sei lá, não entendi. Caramba, cara, estou cafuso! Estou muito cafuso. O jogo já está muito misterioso, eu sou meio burro. Será que eu vou entender a história dele? Espero que seja bem... Cara, bem clara a história. Olha lá! O cavaleiro vazio. Palonete é cavaleiro vazio, né? Não é vazio exatamente a palavra, é meio... Oco, tá ligado? Cavaleiro oco. Ocozinho. Olha! Bonito! Cara, o jogo é bem bonitinho, bem pintadinho. Esse é meu cabelo? Não sei, estou na dúvida. Estou lá com a minha espada. Bonita a minha espada, hein, mano? É, parece uma agulha. Tá bom, tá bom, tá bom. Pulei. Vambora. Alô! Agora... Já é gameplay? Caralho, que jogo bonito! Caí de balde. Puta que pariu. Quebrei cinco pernas. Nem tenho cinco pernas. Dá pra... É... Ah, tá. Agora não dá pra andar ainda. O que é isso? É minha vida? Por que eu tenho cinco aliens de vida? Alô! Pô, podia me ensinar a jogar, tá ligado? Não tem nenhum botão, é na seta. Tá. Como é que pula? É no mouse? Como é que pula? Um jogo de Team Cherry. É... Cara, seria muito bom. Ah, tá. X ataca. Aprende a pular, Izzy. Toma, toma, toma. Ah, dá pra cortar os matos! O que é isso? Ai, é um inseto. Ai, peguei duas tripofobias. Não sei o que é isso. Toma. William Pellen. Ah, os créditos estão passando no começo. É incomum isso, hein? Tá, peguei mais... O que é essas tripofobias que eu tô pegando? É o dinheiro? Calmou, calmou. O que eu tô fazendo aqui em cima? Já estou perdido. Já estou completamente perdido. O que é isso? Inspecionar? Ah, eu sou um ser superior. Sua grande força, as marcas entre nós. Concentre sua alma e vocês poderão alcançar proezas das quais outros só puderam sonhar. Recuperei alma aglopiando inimigos. Uma vez que tem alma o suficiente, segure A para consertar a alma e curar. Ah, pica? Isso é pica, tá. Então se eu segurar A, eu curo. Mas eu tava fuga, eu gastei minha alma. Ah, alma é a bolinha ali, mano. Achei que a alma é minha tripofobia, tá? Toma. Eita, o bicho voou! Calma, o mosquito da dengue. Puta, o mosquito da dengue me cacetou de tiro. Toma. Segure A para o foco, tá? Tô focando? Caralho, foquei e curei. Tá, eu tô no caminho certo? Tinha um caminho lá pra baixo, não tinha? Eu tô... É... Joga a mão de aberto? Eu posso ir pra onde eu quiser? Calma. Tem mais um mosquito aí de exípcio aqui. Sai, ô Cláudio! Calma, calma. Pula pra cima. Cara, não vou ficar matando esse bicho não, vou assim, caralho. É que ele é bem difícil de acertar. Toma, toma. Ele me dá dinheiro. Eu vou pegar essa tripofobia. Deve ser o dinheiro. O que que é isso? O que que é isso? Ih! Quebrei! Eu tinha que quebrar? Meu Deus, acho que eu fiz merda. Não, eu ganhei vida extra. Tadinha das braboletas. Eu ganhei vida, mas eu matei as braboletas. Dá pra curar de novo? Não sei. Eita, não tinha visto esse bicho. Achei bem que eu pulei sem querer. Aí, boa. Ué, mas qual caminho que eu tenho que seguir aqui, mano? Eu tô de veras confuso. O que que é isso? Ah, dá pra quebrar também. Ah, dá pra quebrar tudo. Ah, mas que maldade, cara. Que maldade. Comecei a jogar o jogo agora e já tô caindo por aí, mano. Calma. Ah, ali se pá não pode cair. Se pá, aquilo é espinho perigoso. Perigosíssimo. Aí, pula pra cá, pula pra cá. Nossa, eu pulo alto, né? Toma, toma, toma. Ah, fiz um caminho foda. Ah, aqui é onde eu caí. Toma, toma, toma. Eita, mais um desse. O que que é isso aqui? Inspecionar. Serem superiores. Essas palavras são apenas pra vocês. Além desse ponto, te espera a terra do rei e criador. Cruze esse limite e obedeça nossas leis. Tá bom, tá bom. Aparentemente tem leis aqui, mano. Seja testemunha da última e única civilização. O reino eterno. Hallownest. Ok, é o Ninho... O Ninho... O Ninho Oco. A tradução seria mais ou menos isso. Dá pra quebrar o Ninho Oco? Tô quebrando, foda-se. Tô quebrando. Eu tinha que... Eu tinha que fazer isso? Eita, quebrei mesmo. Arrombei a porta. Foda-se. Ué. Calma. Gente, eu tinha que... Caralho, eu tô muito confuso. Eram muitos caminhos. Eu tô no caminho certo. Cara, eu não gosto de deixar coisa pra trás. Eu sou um explorador gamer. Eu gosto de pegar tudo. Dá pra bater nos vagalume? Vou caçar mais de um milhão. Não dá. Deerth Mouth. A cidade desvanecente. Eita, eu tô... Mano, eu acho que eu cheguei no lugar certo mesmo, sem querer. Deixa eu dar uma curada só. Ia! Pronto, curei, curei, curei. Ouvir. Vou ouvir, vou ouvir. Ah, eles falam uma língua anciã, mano. Sei lá que porra de língua é essa? Olá, viajante. Eu sei que só tem a eu para oferecer as boas-vindas. A nossa cidade está silenciosa, como pode ver. Tá bem silenciosa. Tá bem silenciosa mesmo. Os outros residentes, todos eles desapareceram. Desceram por aquele poço, um por um, para as cavernas abaixo. Havia um grande reino embaixo de nossa cidade. Há muito tempo, caiu em ruína. Mas ainda atraem pessoas para as profundezas. Riqueza, glória, iluminação. Aquela escuridão parece prometer todas as coisas. Tenho certeza de que você também busca seus sonhos lá embaixo. Bem, tome cuidado. É um ar doentio que enche o lugar. As criaturas ficam loucas e os viajantes são roubados de suas memórias. Talvez sonhos não sejam tão bons, afinal de contas. Entendi nada. Aparentemente as pessoas... Entraram no poço e é isso. Tá bom, dá pra descansar? Eu quero descansar. Ai, que chique. Dá pra esperar o ônibus? Alô, eu quero a linha 3x4, mano. O que dá pra entrar aqui? Não dá. Ah, tem um velho aqui e as pessoas da cidade foram pro poço. Eles começam a se esquecer de ir lá. Isso? Tá bom, tá bom. Para todos os seus utensílios de mapeamento, nós logo abriremos. E Zelda e Cornifer. Tá bom, é uma lojinha que vai abrir. Toma, toma. Não dá pra quebrar por lá, cara. Cara, curti, curti. Tô gostando. Ah, esse é o poço. Dá pra pular o poço? Eu não vou cair lá ainda, tá ligado? Eu não sou tonto. O que tem pra cá? Eu quebrei sem querer, prefeito. Foi sem querer. Eu não queria ter quebrado. Inspecionar? O que é isso? Uma porta de pedra com uma fechadura simples. Ah, se pode precisar de uma chave, né? Não sou nenhum especialista, mas eu acho que onde precisa de chave, tem fechadura. Não era essa frase que eu queria fazer, mas aparentemente foi o que saiu. Tá bom, cai no poço. Foda-se. Onde que eu tô aqui? Puta que pariu. Quebrei a placa também. Cara, eu sou muito vândalo na encruzilhada esquecida. Mas se tá esquecida, como que eu achei, tá ligado? Toma, toma. O que que é isso aqui? Eita! Ah, caralho, cara. Eu quebro tudo. Que tristeza. Às vezes eu não queria quebrar. Eu queria ver se quebra, mas eu não queria quebrar, tá ligado? Eu não sou tão ruim assim. Toma, toma. Mano, eu tô pegando várias tripofobias. O que que dá pra fazer aqui, minhas tripofobias? Toma, toma, toma. Mano, nossa, esse é aquele tipo de jogo que vai me dar tchucu-tchucu-tchaca-tchaca de jogar, tá ligado? Porque tem muito caminho e eu quero ir por todos. O que que é isso aqui? Tem um pokémon, mano. Calma que tem um pokémon aqui. O mosquito da Dengue, ele transformou. Ele desevoluiu. Cadê os mosquitos da Dengue? Vem cá, tonto. Cara, eles voam muito alto. Como que eu vou matar isso? Ah. Caralho, eu caí. Mano, tem muito caminho. Tem muito caminho. Nossa, ninguém me falou que ia ter que ser formado em mapa pra jogar isso aqui. Jesus, é muito caminho. Toma. Dá pra ir por cima, dá pra ir por baixo. Tem uns bichos aqui, tem que matar todos? Eu vou matar todos, foda-se. Toma. Não matei. Toma. 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 Errei. Toma. Toma. Cara, tem mais um caminho aqui pra esquerda, eu vou pra esse caminho. Foda-se. Não sei o que eu tô fazendo mesmo. Eu vou seguir meu coração. Ai, que lindo. O que que é isso? Dá pra quebrar? Inspecionar. O caminho do peregrino. Viajantes de Hollow Nest. Desçam através das selvas verdejantes e busquem fúngicos até a cidade. E bosque fúngicos até a cidade. No coração do reino. Lá todos os desejos serão realizados. Todas as verdades reveladas. Calma. Quem que escreveu isso? Tá falando pras pessoas de Hollow Nest descer através da selva e buscar a verdade. Tá bom, tá bom. Será que é os vagas... O que que é isso? O que que é isso? O que que é esse tonto aqui? Ele não deixa passar. O tatu bola da... É! O tatu cuspeu em mim! É o tatu da copa! Como que eu mato o tatu da copa? Dá pra botar nele agora? Não. Cara, que maldade! Não dá pra botar nele. Ele também se protege. Tá. Então pra cá tem o tatu da copa aqui, mano. Esqueci o nome do tatu. Toma. 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 Ó, dá pra coletar dinheiro infinito aqui? Eu tô gostando. Eu gosto de dinheiro. Eu gosto de ser rico. Calma, calma. Nossa, olha o tamanho desse lugar, mano. Mas que... Ah, que maldade! Ainda bem que eu posso usar meu super foco. Toma. Aí, aí minha tripofobia que eu tinha perdido aqui, ó. Toma! 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 Aí. Mais um caminho pra baixo. Tá, só tem um caminho pra baixo. Eu vou descer então. Eu tô pelo caminho certo? Como que eu sei que eu tô indo pro lugar certo? Quem tá cantando? Quem tá cantando? Eita! O mosquito Aégis egípcio! Quem que é tu? Ouvir. Ah, ele fala japonês. Hum... Ah, olá. Vim explorar essas preciosas e velhas ruínas? Não se preocupe comigo. Também tenho carinho por exploração. Eu gosto de explorar, mano. Perder-se e encontrar o seu caminho novamente é um prazer como nenhum outro. Cara, acho que esse pai, esse cara é meu amigo, mano. Nós somos formidavelmente sortudos, você e eu. Eu sou um cartógrafo e estou trabalhando no mapeamento dessa área nesse momento. Gostaria de comprar uma cópia do meu trabalho? Um mapa por trintão! Aceito de balde! Nossa, eu tenho mapa, jogo! Tô feliz. Agora eu não vou mais ficar perdido. Você adquiriu um mapa. Segure tab pra ver o mapa da área. Veja um mapa detalhado de Hallownest no painel mapa do inventário. Tá bom, tá bom. Cara, eu fui... Travou minha língua. O mapa pode ser útil, mas somente ele não vai dizer onde você está. Se fizer mais detalhes, sugiro que compre uma bússola com minha esposa e Zelda. Ela está abrindo nossa loja de mapas em Dirtmouth. Ah, é da lojinha! Vendendo todo tipo de coisa útil para viajantes como você. Ela até vende alguns dos meus mapas antigos de vez em quando. Volto a vê-la cada vez que termino de mapear uma área. Sempre se alegra tanto ao me ver. É sua esposa, né? Imagina que ela deve ficar feliz mesmo. É isso que significa casamento. Mas tudo bem. Eu esqueci o que eu ia falar. Eu ia falar algo muito importante, mas eu esqueci. Cadê o mapa? É que ele falou que não marca onde eu estou, né? Eu imagino que eu esteja... Dá para pôr meu cursor, não? Ali onde está o mosquito, né? Que eu caí daquele elevador gigante. Eu devo estar mais ou menos ali para a esquerda. Aí eu lembrei que eu ia falar. Eu preciso ficar olhando para o meu teclado, porque os botão é meio... Eu não sou muito bom no jogo de plataforma. Está vendo? Eu acabei de falar. Me deu uma desculpa porque eu falei que eu sou ruim. Toma. Toma. Cara, tem muito caminho. Tem muito caminho. Ah, aqui é o caminho que volta. Tá? Eu quero vir para a direita. Foda-se. Eu estou escolhendo o meu próprio caminho. Eu faço o meu próprio destino. Como já diria Yu-Gi-Oh! Nem sei se é isso do Yu-Gi-Oh! Toma, 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 toma! É dinheiro infinito! Meu Deus, você é uma mina de dinheiro. Eu adoro dinheiro. Toma. Toma. Me dá tripofobia. Toma, 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 toma! Eu posso pegar isso aqui infinitamente? Eles voltam depois que eu voltar para a área? Eu gostei, mano. Meu dinheiro, meu dinheirinho, meu suado dinheirinho. Caiu mais dinheiro aqui. Onde é que eu estou indo? O que é isso aqui? Tem um mosquito da Dengue perigosíssimo aqui. Calma, calma! Ele está cuspindo! Ele cospe, ele cospe meu. Toma. Toma, errei, errei. Cara, como que eu dou um super combo? Toma. Toma. Calma, calma. Dá para dar um ataque para baixo? Caralho, eu sou muito bom, moleque. Por que está fechado aqui? Ah, mentira. Aqui é a área de matar bicho. Toma. Toma. Eu sou bom, hein? Poucas pessoas são tão bons quanto... Caralho, ele cuspiu na minha cara. Volta aqui, seu tonto. Toma. Ah, mano, ele é inteligente. Ele é muito inteligente. Calma, eu preciso me curar. Não cospe em mim. Ai, obrigado. 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 Calma. 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 Ele está muito longe. Eu não consigo chegar nele se ele me cuspir. Toma. Toma. Horroroso. Podre. Ser horrível. Ai, abriu. Graças a Deus. Cara, o jogo é bem gostoso. O combate é gostoso. O problema... What? Eu vi essa armadilha. Eu vi essa armadilha. Quer dizer, eu não vi. Eu desviei sem querer. Mas eu percebi a maldade, tá ligado? Tá. Ai, meu Deus do céu. Eu não sei para onde eu estou indo. Eu estou completamente perdido. Eu não sei nem onde eu estou. Como que eu volto? Como que eu volto no cara do mapa? Foda-se. Tem dinheiro aqui. Eu quero dinheiro. Toma. 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 O que eu faço com o meu dinheiro? Dá para comprar mapa? Toma. Toma. Como que eu volto lá para a cidade? Eu quero voltar para a cidade. É que eu me perdi já completamente, né? Esse é o pequeno problema. Calmou. Calmou. Sobe aqui. Sobe aqui. Ah, dá para cortar as plantas, né? Toma. Toma. Ué, mas como que eu vou para lá? Tem como ir para lá? Caralho, cara. Para de cair, ô seu tonto. Iá. Não dá. Tem como dar dash? Deixa eu ver se algum botão faz dash. Não. Espaço. Não. Ué. Cara, como que eu vou para lá? Tem como escrever no mapa? Seria útil escrever no mapa. Toma. Toma. Você fica renascendo, cara. Que maldade. Tem mais um caminho para cá? Eu vim para cá, então. Pode ser. O que tem para cá? Alô? Eu ouvi um barulho. Ah, o que é isso aqui agora? Ai. Ele é perigoso. Ele é perigosíssimo. Ele cabeceia. Eu zidane. Toma. 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 Aí. Cara, aqui tem uma lagarta. Aqui tem uma lagarta da duna ali. Que porra é essa, cara? Ah, tá. Dá para bater? Não. É só desviar mesmo. Calmou, calmou, calmou. Ah, tem a chikungunya aqui, mano. Calmou. Ai, como que eu pego o dinheiro da chikungunya? Me fudi, né? Puta merda. Porque eu quero aquele dinheiro. Eu não sou idiota. Toma, 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 toma. Ô, meu dinheiro vai cair no buraco da cobra aqui, mano. Eu não gostei, não. Aí. Aí, agora a gente pula para cá. Lugar grande, mano. Lugar grande. Se não tivesse aparecido um boss, eu ia falar que é um lugar de boss. Mas, aparentemente, não tinha, não. Toma. Estou quebrando tudo. Sai, chikungunya. Calmou, calmou. Tomou. Mano, muita chikungunya aqui, mano. Muita chikungunya. Que isso? Muito perigoso esse lugar. Tem caminho para cá. Nossa senhora, gente do céu. Jesus amado, esse jogo é inimigo de mim. Eu quero explorar todo lugar. Eu não vou conseguir. Calmou, calmou. Meu pai está caetando. Ué, o que eu matei a chikungunya daqui? Ah, não era caminho, não. Era chikungunya só. Mas por que aqui tem um lugar só de chikungunya? Não entendi. Eu vim para baixo ou vim para cima? Eu vim para baixo. Pô, mas como que eu vou ali? Não dá para ir ali. Eu vim para cá, foda-se. Calmou, calmou. Aê. Calmou, calmou. Tá. Nossa, dá para ir para cima? Dá para subir. Não dá, não dá. Eu não tenho capacidade. Ih, não dá. Para! Ai, que medo, que deu. Que medo. Eu preciso me recuperar. Calma. Aê. Mais um, mais um. Boa, boa, boa. Está faltando um alien ali, mano. Está ficando sem aliens já. O que é essa placa? Eu quebrei a porra da placa. Está falando que tem alguma coisa para cá. Eu vou vir para cá. Eu vou seguir a placa. Ah, está marcando ali agora. O que é isso aqui? Dá para que... Quebrei também. O que é para cá que ele está marcando? Eu vou ir para cá. Eu não gostei muito do barulho. Não gostei muito do barulho. Descansar? Vou descansar. Como que eu descanso? Aí, ó. Pronto. Cara, que bonitinho ele sentadinho. Gostei, gostei. O que tem para cá que ele marcou? Inspecionar. Máquina com ícone de um besouro. Inserir gel. Gel é minha tripofobia? Eu vou botar cinquentão aqui. Perdi. Ah, o que eu fiz agora? Abri a porta. Adorei, adorei. Para que eu paguei cinquenta contas? Para abrir a porta? Ah, saiu... Ué, esse sino estava aqui? Toquei o sino. Ih! O que é isso? Ouvi. O último besouro. Saudações, pequenino. Faz um tempo desde a última vez que eu ouvi o toque de um sino de estação. Ele couro pelas estradas dos besouros e me trouxe até você. Fiquei duro. Ei, calma aí também. Fiquei duro e cansado durante esses muitos anos e esqueci muito. Mas o som do sino sempre me chama de volta. Essas estradas dos... Lá, lá, lá. Cara, muito difícil ler, né? Essas estradas dos besouros se estendem até as profundezas de Hallowness. Se você quiser viajar por elas, me chame a partir da plataforma. Vou levá-la onde você precisa ir. Ah! É tipo uma estação de trem. Ah! Dá pra voltar pra Durf Malfi. Calma, eu quero cancelar. Não, eu não quero viajar ainda não, mano. Eu quero explorar mais um pouco. Eu quero ver o que tem mais pra cima aqui, mano. Ah, então tipo um fast travel, mais ou menos. Calmou, chikungunya. Calmou. Eu bati na chikungunya sem querer. Para, chikungunya! Me larga, me larga! Puta que pariu, eu perdi toda a minha vida. Ó, aquele banco ele faz alguma coisa além de salvar. Eu vou testar essa porra, tá ligado? Eu acho que essa porra deve me curar. Cadê? Descente aí no banquinho. Ah, isso me cura. Tá, graças a Deus. Tá, isso é bom. Isso é bom que eu perco bastante vida, né? Ah, mas aí renasce os bichos, né? Sai, chikungunya! Mano, a chikungunya é muito inteligente. Esse é o problema dela, tá ligado? Ela é muito inteligente. Tá, o que tem aqui pra cima? Mais um bicho tonto desse. Toma. Meu dinheiro cai lá embaixo, mano. Eu não vou descer nem a pau. E novamente tem três caminhos pra eu seguir, né? Obviamente que eu vou entrar no pior deles. Onde que eu tô? Onde que eu vim parar? Cara, que lugar estranho. Que isso? Que isso? Meu Deus do céu, tem um bicho muito grande. Como que eu passo dele? Calmou. Que que é isso? Meu Deus do céu, mano. Eu quero vir aqui pra cima. Como que eu ataco ele? Toma. Não! Cara, ele é muito perigoso. Ele é muito perigoso. Calmou, calmou. Ele é ruim, ele é ruim, ele é podre. Ele é bem podre, ele é bem ruim. Calmou. Ele é ruim, ele é podre. Toma. Calma, calma. Mano, isso aqui é bosta. Mano, olha o tamanho desse bicho. Calmou, calmou. Eu preciso falar menos porque senão eu não me concentro. Toma. Dá pra dar dois golpes? Não, não, não. Eu quebrei uma placa. Foda-se, isso é muito ruim, cara. Tu é podre. Ah, pelo amor de Deus. Nem deve ser boy essa porra. Deve ser mini boy. Isso aqui que eu tô fazendo aqui. Ah, mais um bichinho. É o filhinho dele. É o... Eu matei o pai. Ah, eu quero que você se foda. Ah. Mano, o bicho pulou por cima. Eu não tava esperando, tá ligado? Calmou. Calmou. Calmou, Zidane. Aí, obrigado, viu? Mano, já que eu tô indo parar, mano. Calma, como que eu vejo meu mapa mesmo? Sabe? Cadê? Ah, esqueci que não marca onde eu tô, né? Preciso comprar uma bússola, mano. Onde que eu compro uma bússola? Eu tô aqui. Por que que tá fechado? 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 Por que que me trancaram? Eu tô ficando um pouco triste. Por que que me trancaram? Eu não gostei. Não gostei, eu asmei. Não, eu não gostei mesmo. É. Eu tô um pouco confuso. Por que que... O cara tem topete! Ai! Ah, mas aí... Quando eu fui pular por cima, ele parou, cara. Mas isso foi uma maldade. Isso foi uma maldade sem tamanho. Cura. Dá uma curadinha. Aí. Aí. Toma. 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 Você é podre. Você é horroroso. O que que eu tô fazendo aqui, mano? Oh, isso é um lugar de boss. Isso é um lugar de boss. Calmou. 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 Ah, eu tô rico. Era mesmo! A falso cavaleiro. Tá, então isso é um boss. Aquilo não era um boss. Como que eu mato o falso cavaleiro? Calmou. Calmou o falso cavaleiro. Ué, mas eu não entendo muito o que eu tô fazendo, né? Aí realmente não... Ah, eu tenho que passar por baixo esse pá. Entendi. Calmou o falso cavaleiro. Não, não, não. Ele é inteligente. Cara, mas aí... Ele é muito... Calma. Como que eu passo por ele? Eu tô fudido já. Calmou. Calmou. Deixa eu me curar. Não. Deixa eu me curar. Mas aí é meio difícil. Aí realmente é bem difícil. Eu não sei dar dash. Eu acho que tem como dar dash. Eu só não sei. Minha vidinha é pif, patética. Calmou. Calmou. Batei. Tu é podre. 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 Horrível. Ai, tadinho. Ele é tão bonitinho. Não morreu. Não morreu. Calmou. Calmou. Mano. Para. Mano, o bicho tem muitos golpes. Toma. Não, 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 não. Toma. Toma. Não, não, não. Vai embora. O que ele vai fazer? Ah, tá. Isso aqui. Ah, tá caindo coisa, cara. Tá caindo coisa. Toma, toma. Toma, toma. Não, não, não. Não, não, não. Não gosto, não gosto. Toma. Não, não, não. Esse aqui é pior. Toma, toma. Cara. Calmou. Mano, ele é difícil. Ele é muito difícil. Cura. Dá uma curadinha. Mano, pelo menos é que o botão de curar é muito ruim. O botão de curar é muito podre. Eu preciso trocar. Cara, o botão de curar é péssimo. É horrível. Eu preciso trocar esse por gente. Me dá um minuto. Pronto. Botei no botão menos péssimo. Botei no espaço. Meu dinheiro! Puta que pariu. Onde é que eu morri? Onde é que eu tô? Mano, como que eu vou pegar meu dinheiro de volta? Ah, tá. Mano, o problema é que eu não lembro de onde eu vim e pra onde eu vou. Calmou, calmou. Pode ficar matando esse chikungunya? Porra, eu perdi todo o meu dinheiro. Eu tô muito triste. Calma, calma, toma. Calmou, calmou. Toma, toma. Podre, horrível. Mano, eu me perdi. Eu não sei pra onde eu tinha ido. Eu vim pra cá? Não, eu vim pra cá. Não foi? É, aqui tinha o bichinho pequenininho. Pequenininho não, né? Pequenininho é jeito de falar. Vamos matar esse tonto de novo. Foda-se. Toma. 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 Calmou, calmou que eu não lembro o que você faz. Toma. Toma. Errei. Toma. Toma. Por que ele fica me batendo com uma bituca de cigarro, mano? Calmou. Ah, ele é bem ruim, mano. Ele é bem podre. Ele é tipo um boss, só que bem piorado. Aí. Aí. Ah, mano. Ô, quanto dinheiro eu ganhei nesse tonto que eu não lembro? 45? 45 é um preço justo, mano. Um preço justo. Toma. Toma. Ah, mas é isso. Uma maldade tremenda. Eu preciso me curar. Eu preciso me curar. Espaço. Espaço também é bem ruim, mano. Espaço também é bem ruim. Eu preciso trocar de novo. Mas depois eu troco. Toma. Toma. Eu preciso botar em algum botão mais perto, mano. Eu não consigo apertar espaço. Toma. Ah, mas se o bicho não parou quando eu ataquei, tá ligado? Que falta de educação, mano. Cara, como que eu chego no boss de novo? Gente, acho que eu vou cortar. Eu tô chegando no boss de novo. Porque esse aqui vocês já viram, né? Quando eu chegar lá de novo, eu volto. Tá, tô chegando aqui. Ah, a minha sombrinha. Ué, a minha sombrinha. Eu achei que era pra pegar meu dinheiro. Ah. Ah, tá. Eu tinha que matar a minha sombra. Eu não sabia. Mas foi aqui que eu morri? Eu não lembro desses bichos aqui. Toma. Toma. Calma. Calma, Zidane. Toma. Toma. Tá, mano. Eu perdi vida pra minha própria alminha. Eu não sabia que ela ia me tacar, tá ligado? Achei que era pra pegar meu dinheiro. Eu fiquei um pouco cafuso. Tá, cadê? Onde que era o boss? Era aqui mesmo. Era aqui mesmo. Confirmado. Falso cavaleiro. Vai tomar de novo. Cara, é que o problema é... Eu não sei como que é os golpes dele, né, mano? Esse aqui é o quê? Esse é o que bate. Tá, então quando ele pula, ele só pula. Correto, correto. Já caiu no chão já, tonto. Boi a cabecinha. Toma, 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 toma. Dá pra carregar meu ataque? Não. Calma, eu quero me curar. Eu quero me curar. Ai, não. Meu Deus. Esqueci desse. Esqueci desse. Mano, Zidane, isso é muito perigoso. Esse boss é muito perigoso. Eu quero passar por baixo dele. Aqui tá muito apertado. Não tá mais? Aí. Tá, é tranquilo. É tranquilo. Esse boss aqui é tranquilo. Toma, toma, toma. Calmou, calmou. Não é muito não, não é muito não. Ele é meio perigoso. Toma, toma, toma. Tá, ele é podre. Bota a cabecinha. Bota a cabecinha. Toma, 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 toma. Eu perdi vida, não. Tá, tá. Tô cheio de vida, tô cheio de vida. 100%. Toma. Não, não, não. Ai, eu joguei mal, eu joguei mal. Para! Ele fica batendo, ele fica batendo. Eu não sabia. Calmou. Cura mais uma. Não bate em mim, não bate em mim. Tô botando errado. Toma. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Ai, tinha um bagulho no chão, mano. Caralho. Eu começo a jogar bem, mas eu começo a jogar mal depois, tá ligado? Eu sei meu pequeno problema. Não, não, não. Não bate em mim, não bate em mim. Cara, fica caindo coisa. Isso aqui tá me acabando comigo. Calmou. Ai, 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 ai. What? Calmou. Qual os cavaleiros que você é podre ou horrível? Me larga. Toma. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Ah, não saiu coisa agora? Por que que eu como as vezes? Caralho, cacete. Tomei a cabeça de tiro, mano. Toma, toma. Ah, podre, horroroso. Cabecinha. Cabecinha. Toma, toma, toma. Toma, me cura, me cura, me cura. Me cura que eu tô precisando. Horroroso. Calmou, calmou. Não é assim também. Não é assim também. Não tem porquê. Não faz isso, não faz isso. Não tem porquê. Não tem porquê. O que é isso? Ué! É o lugar que eu não estava. Cabecinha, cabecinha. 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 Podre, horroroso. O que é isso? Ele vai explodir. Ah, não. Explodiu? Olha ele, mortinho. Tadinho. Ele era tipo um cavaleiro na armadura? Inspecionar. O que é isso? O brasão da cidade. Eu avisava do brasão da cidade? A massa dele. É uma joaninha. O que é isso aqui que eu achei? Mano, eu tô muito confuso. What? Tô rico. Tô rico, foda-se. Fala mesmo. Cadê meu dinheiro? Cara, eu tô muito rico, filho. Nossa senhora. Tá, já voltei a me perder. Não tem a menor ideia do que ele não esteja. O porém é. Matei o cavaleiro falso, né? Ah, por isso que era um falso cavaleiro. Porque ele tava numa armadura. O que é isso? Mano, eu não sei onde eu tô indo. Eu queria voltar pra cidade. Se não for pedir muito. É que eu tô seguindo uns bagulhos de fogo aqui. Não sei se eu devia estar fazendo isso. Tá meio pelegroso esse lugar aqui. Entrar? Pô, eu quero entrar. Eu vou entrar. Foda-se. Eu não sei onde eu tô indo. É. O que que é? Eu não sei onde eu tô. Eu realmente não sei onde eu tô. Eu preciso urgente de um mapa. Se não for pedir muito. É uma bússola, na verdade. Deixa eu dar uma curadinha aqui. Ai, quem que é você, senhora? Qual que é o seu nome? Ah, o xamã caracol. Oh, o que é isso que se arrasta pelo escuro? Que espectro mais sinistro? Um estranho rosto vazio em uma arma esquisita. Algo importante te arrastou até o cadáver de Hallowness. Mas não me perguntarei o que é. Talvez a razão pela qual você me encontrou é que você precisa da minha ajuda? Não diga mais nada, meu amigo. Vou te dar um presente. Um feitiço vil da minha própria criação. Perfeito pra alguém como você. Oh, 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 oh. O que que eu ganhei? Nossa. Não sei o que é isso. Gostei. Ih. Eu morri. Ah, que bom. Que... Consumir o espírito vingativo. Ai, eu não morri. Toque espaço para soltar espírito. Magias drenam alma. Recuperem almas golpeando inimigos. Calma, ganhei uma magia? Onde é que eu tô? Mano, esse xamã é um larápio. Esse xamã é um larápio, pô. Se eu não tô morto, eu sou maluco. Tá, meu dinheiro tá ali, pelo menos. Ai, eu tô vivo. Eu tô vivo pra caralho. Tá, calma. O que que eu ganhei aqui? Não entendi a magia. Realmente não entendi. Segura espaço. Segurei. E aí? Ô, seu tonto. Eu não entendi. Ah, honra. Finalmente você acordou. Minhas desculpas. Talvez eu devesse ter avisado você do poder da magia. Eu estava vigiando enquanto você dormia, mas o sono acabou me vencendo. Oh, oh, oh. Ai, tava me protegendo. Agora que você acordou, eu gostaria de perguntar se você poderia fazer um pequeno favor. Não com pagamento pelo presente, é claro. É apenas pela amizade que nos une. Veja. Uma horrível fera fez sua casa no coração desse templo. Que desrespeito. Eu ficaria muito agradecido se você se aventurasse lá e a matasse. É uma criatura robusta, mas com o seu novo poder, ela não será páreo pra você. Boa sorte com esse pequeno favor, meu amigo. Oh, 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 oh. No primeiro vídeo. Ou seja, é nóis, tá ligado? Mas enfim, esse foi o primeiro episódio de Hollow Knight. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Falou.